Fala rapaz, diodinha! Eu juro que eu não sou um mendigo que sequestrou o Gusto e veio aqui no lugar dele, tá bom? É que eu só tô... tô cansado mesmo E essa é minha cara de cansado Não vem falar que minha cara de cansado parece com um mendigo que eu vou dar um... Na sua cara você vai ver só, hein? Esses dias, no caso ontem, eu fui num evento chamado Anime Friends e eu comprei muitas coisas Uau, uma sacola e três póster Muita coisa, mano, puta que pariu E a maioria das coisas são pra gravar vídeo Ó, tá vendo aquela bolinha Pokémon ali, ó? É um exemplo, tá ligado? Então esse vídeo aqui vai ser um grande spoiler dos vídeos que vai ter essa semana Ou talvez não tenha, né? Ok, eu vou começar pelos póster, beleza, galera? Eu comprei exatamente três Eu comprei dois do Top Gun, entendeu? Porque meus tios são muito fãs E eu não vou abrir porque senão eu não vou conseguir embalar bonitinho assim, ó Vai dar exatamente essa imagem aqui, tá vendo? Se eu consigo ver bem Tá bom, maneiro, né? E o outro que eu comprei Eu comprei esse aqui, ó Esse aqui eu posso tirar À vontade, né? Esse aqui é meu mesmo É um grude Eu não faço a mínima ideia de onde eu vou colocar ele Mas eu tô feliz Só, só de tipo assim ficar mesmo Então se eu nunca colocar em nenhum lugar Eu vou continuar feliz, né, mano? Temos agora Essas duas bolas Pokémon Que eu comprei Mas tipo assim Eu tô com medo, velho Porque foi 30 conto E eu pensei que era daquelas bolinhas Que tipo, você abre e tem um bicho grande dentro Mas tudo isso aqui Tipo, dá pra ver que tem um negócio muito pequeno aqui, velho Então eu acho que esse vídeo aqui vai ser meio frustrante Tem tipo 10 segundos Abrimos Uau E acabou o vídeo Aí, mano Na loja que eu comprei essas duas bolinhas Os caras eles meteram louco, mano Porque tipo assim Eles deram isso aqui pra mim de brinde E mais Esse outro pôster aqui Do Coringa, velho Que é muito mais foda que os dois pôsteres que eu comprei Eu ganhei de graça, velho Nossa, isso aqui é muito pica, mano Olha isso, velho Ó Eu não sei onde eu vou colocar Mas que é maneiro, ué E eu no evento Eu tava com uma coisa na minha cabeça, mano Eu tava pensando assim A primeira coisa que eu encontrar da Ladybug Eu vou comprar Porque pra quem não sabe Eu sou muito fã, né Aí tinha uma feirinha de artesanato, assim Que são coisas feitas à mão E, mano Eu tava perguntando pra todo mundo Ai, tem coisa da Ladybug? Não, tchau Tem coisa da Ladybug? Não, tchau E tinha uma mulher que tinha, mano Que são esses dois adesivinhos aqui E eu comprei, velho Eu não sei onde eu vou colocar também Tá ligado, mano? Eu tô feliz, velho Lá no evento Eles estavam andando essas plaquinhas aqui, ó De gatinho de graça, né E eu tava andando com uma galera Então, tipo Pegamos tudo isso aqui Só que eu era o único que tava com bolsa Então todo mundo falou Ah, guarda aí pra mim Guarda aí pra mim Não quis esquecer de pegar, velho E eu fiquei tudo com os gatinhos, tô ligado Não vou devolver Não vem pedir não, hein Gabinha, não veja esse vídeo, por favor Tem mais coisa que eu comprei Mas eu vou mostrar as coisas que o Gabinha comprou agora Que talvez eu tenha derrubado no chão Talvez Tinha uma lojinha de cubos, né, mano Que tinha altos cubos diferenciados Então o Gabriel falou Cara, vou comprar um cubo diferenciado Aí ele comprou esse cubo aqui por 40 reais Mano, a gente saiu da loja E, tipo, no dia seguinte A gente viu que tinha uma promoção de gasto de 50 reais E ganha um cubo de graça Então o Gabriel falou Caralho, eu gastei 40 nesse aqui Será que se eu gastar mais 10 reais na loja Eles dão um cubo de graça? Não deram Aí meu pai ficou meio assim Falou, ah, velho Compre outro cubo aí Daí você ganha outro cubo de graça Aí o Gabinha foi lá E comprou esse cubo aqui Entendeu? Que foi, acho que, 50 reais Certinho Aí ele ganhou o cubo de graça Olha o cubo de graça Ai, mano, eu tô rindo Mas o Gabinha chora quando ele lembra E agora temos spoilers de próximos vídeos, hein Ó, nessas lojas loucas de Ilim Essas coisas Eu encontrei essa caixinha assim, ó Não é caixinha, não é É que dentro tem uma caixinha Mas é um plastiquinho, entendeu? É de um guiô Mano, ele fala que veio uma miniatura maneira aqui Eu comprei dois Eu vou gravar com o Gabinha Tipo, mais maneiro ganha Aí tem esse aqui que tem dois E esse aqui que são de heróis da DC Então, mano, acho que vai dar um vídeo zika Ou um vídeo berre E tem isso aqui também, galera Isso aqui é a minha credencial No caso, é a credencial da minha mãe Que ela tava com credencial também É, isso daqui podia entrar em algumas salas, entendeu? Que os outros públicos não podiam Tinha um banheiro também pra pessoas com credencial Então, eu fui muito bem tratado, entendeu? E eu entrei numa sala que o Guilherme Briggs tava lá E eu fiquei tipo... E agora, eu tava vendo aqui Que ele acabou todas as coisas, mano É o The Show mais da hora pro final, mano Ooooooooh Brabo, velho É pequenininho, tá ligado? É pequenininho, não é daquelas grandes Mas eu acho muito bom Porque ele é tipo... Articulado, entendeu? E ele fica em pézinho Então, eu posso tipo... Colocar ele numa posição brava A única coisa que eu não gostei muito É que a perna não vai pra frente Mas beleza Eu posso colocar ele numa posição, sei lá Uma posição assim Com os braços em pé alto Uhul E deixar ele assim Tá ligado? Isso que eu achei muito bom, mano Posso deixar ele no espacate Sabe? Posso deixar ele... É que eu acho que eu não... Eu acho que ele não ficaria de pé assim Tá ligado? Mas dá pra deixar E, mano Eu achei muito incrível E não foi muito caro, entendeu? Então, eu tô muito feliz com esse Kakashi aqui, velho E acabou, pessoal É só isso, entendeu? É... Tchau E é isso, rapaziada Isso foi tudo que eu comprei Entendeu? Infelizmente, não sou nenhum milionário Pra comprar 400 coisas aqui Pra fazer um vídeo de 30 minutos E mostrar pra vocês Mas foi só isso Tá ligado? Deixa o seu like E nunca me abandonem Abracinho top E essa semana vai sair Os vídeos do evento, entendeu? Então, mano Vê lá Porque ficou muito bom Ou ficou muito ruim Não sei Eu não fiz o vídeo ainda, velho Tá ligado? Mano Gravar Eu gravei Mas eu não terminei de editar Assim, essas coisas E afim Eu tô enrolando Foi mal Parei Acabou o vídeo Acabou Pim Pim E aí E aí